Alô amigos, esse é o canal Rica Santos, trazendo mais Peixão para você. E olha a informação, contrato até 2027, joia assina com o Santos e Alexandre Galo coloca atacante de 19 anos no clube. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo, pois o jovem atacante, ele é jogador de seleção principal da Bolívia, tem apenas 19 anos, estava no Atlético Paranaense e vem para ser aí um atacante promissor no elenco de Fábio Carilli. Claro que inicialmente ele vai reforçar as categorias de base, mas tão logo o técnico do Santos sinta confiança no gringo, ele poderá puxar para a equipe de cima, é um jogador que atua nas pontas, tanto na direita como na esquerda e pode ser também segundo atacante. Detalhe, ele é amigo de Miguelito, jogador de seleção boliviana chegando no Santos. Marcelo Teixeira, que vem fazendo uma verdadeira reformulação no Santos, agora quer investir também nos jovens promissores, nas categorias de base, puxar também para a equipe principal, investindo no clube, na base e no profissional e futuramente pode até render dividendos. O elenco de Fábio Carilli apresenta competitividade no Campeonato Paulista e pode ser, tem todas as condições aí, de ser campeão estadual. Essa é uma das metas do Santos para essa temporada, mas claro, o objetivo principal é conseguir o acesso à elite do futebol brasileiro. Falando em Série B, a situação pode ser um pouco mais complexa, mas o alvinegro praiano se torna um dos grandes favoritos para levantar a taça da segunda divisão e pelo menos estar entre os quatro melhores para poder subir de divisão. Por falar em contratações, o Santos acabou de fechar com mais um jovem promissor, Fernando Nava, atacante dos bons, atua, como eu já disse, nas duas pontas, estava no Atlético Paranaense, no Furacão e chega com contrato de produtividade. Como o Globo Esporte relatou, a joia de 19 anos já foi convocada para a seleção principal da Bolívia. Caso atinja metas em campo e agrade aos profissionais santistas, ele vai assinar um contrato de três anos. O jogador já foi relacionado pela Bolívia para as eliminatórias e chega com o status de um jogador muito promissor. Seu último clube, como dissemos, foi o Furacão e agora está na base mais valorizada e respeitada do Brasil. Versátil, o jogador atua nas duas pontas, no ataque e também como um segundo atacante. Ele é amigo de Miguelito, que vem treinando entre os profissionais de Fábio Carilli. O atual comandante do Peixe gosta de utilizar jovens jogadores e pode muito bem dar chance para o Fernando Nava, caso ele sinta a confiança no gringo. A nova contratação tem tudo aí para dar certo no elenco de Fábio Carilli. E esse tipo de negócio está sendo uma prioridade na gestão do novo presidente Marcelo Teixeira. se busca jogadores talentosos com a idade entre 18 e 20 anos para potencializar o clube no futuro. Uma venda para a Europa, como tem acontecido aí, como aconteceu com o Marcos Leonardo, com o David Washington, com o próprio Ângelo. E caso o atleta consiga evoluir com o esperado, chega com mais maturidade aí ao profissional. E pode muito bem ser vendido por muito dinheiro em um futuro próximo. A torcida do Santos aprova esse modelo de negócio, haja vista que o Sub-20 precisa realmente de jogadores mais qualificados e com um tempo de maturação para um bom desenvolvimento. E o diretor técnico do Santos, Alexandre Galo, homem forte do futebol santista, vem se movimentando para fazer seu trabalho da melhor forma possível. O dirigente permaneceu mesmo após a chegada de um novo presidente e agora mostrando aí serviço com o projeto já em andamento e tendo uma base mais consolidada e forte. O Santos quer colher os frutos a médio e longo prazo, deixar de vender jogadores a preço de banana e ter um elenco cada vez mais qualificado. Esse é uma das metas também do presidente Marcelo Teixeira e do diretor Alexandre Galo. E você, torcedor do Santos, o que você acha, hein? Contratar jogadores jovens promessas é uma boa para o Santos? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal, Erka Santos, você sabe tudo sobre o Santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí